Oi, tudo bom? Vai ficar pro almoço? A gente não tem carne, é só ovo. Olha aqui. Ah, é o homem do parto da Brite, agora que eu lembrei. Ah, disse que eu vou acarro, disse que eu não me lembro. Eu nunca vou esquecer daquele parto. Foi o último que eu fiz. Depois dele até eu mudei de especialidade médica. Claro, viu a cara dela, virou veterinário. Boba, Beto! Olha, Tua Luiza, eu me lembro como se fosse assim, ó, gente, eu gritei tanto nesse parto que depois eles vieram me convidar a fazer filme pornô. Mãe, hoje em dia o doutor Aloysio, ele é diretor-geral do hospital aqui da comunidade. Ele manda, desmanda, remanda e faz caramba, ribeu. Ai, que bom. Olha, graças a Deus que tu vier aqui até falar contigo pra nós fazer o meu perínio. Porque eu tive 13 filhos. Olha, doutor, eu tô laciada, doutor Aloysio. Eu costumo dizer quando eu vou urinar que eu não vou urinar. Vou fazer a cachoeirinha, porque eu sento... Ô, Brite, Brite, eu tenho uma pipa. Eu gosto de pipa. É uma cama aí, Brite, é uma pipa maneirasta. Eu gosto de pipa. Eu quero que você vá lá lá de ver a pipa, caraca. Vamos maneirar essa pipa? O que é, gente? Sente, mano, eu tô carente. Eu sou da pipa. Caraca, meu irmão, você quer ficar aí vendo essa conversa sem graça aí, você fica aí. Eu morar. Eu morar. O Raia, meu irmãozinho, eu vou morar. Sala que eu morar. Sala que eu morar, Raia. Depois eu me atuariza. Tá fofa, vamos. Eu não entendo nada, gente. O que é que tá essa cara de enterro? O que é que foi, doutora Luísa? Sente, mamãe, que é terrível. Não, eu não quero sentar, Pinti, porque você falou. Ok, doutora Luísa, eu tô aqui em casa devido a um babado muito forte do passado. Ele é... Ai, conta logo pra ela que eu não consigo. Olha, infelizmente nós fomos vítimas de uma fatalidade. Eu não sei se a senhora lembra que quando a Brite nasceu, caiu uma tempestade violenta na cidade. O hospital virou uma confusão, era gente acidentada, falta de luz. O caos foi tanto, mas tanto, que trocaram os bebês na maternidade. Mas até a Sônia tá escrevendo pra Manuel Carlos, fazendo a Helena. Se sim, mami, a Brite pode não ser sua filha, nem a minha sister. Não, calma, calma. Nós só podemos saber isso depois do exame de DNA, que eu prometo pra vocês que eu vou fazer em tempo recorde, tá? Eu só preciso escolher material de mãe e filha. Que tipo de material? Fezes? Que... Não, pelo amor, não consigo. Olha, pra pegar fezes e meia um saco, porque eu tenho prisão de ventre. É. E o mamão tá faltando por causa da... Ai, pelo amor de Deus. Dá de bico, Marraia, dá de bico. Caraca, valeu. Caraca, Marraia. Valeu, maninha, valeu. Maneirona essa piba, tu leva jeito mesmo, cara. Demorou, demorou, formou. Marraia, para. Para. Pode parar, é uma murezinha que tá te fazendo sofrer. Para que eu vou nadar na cara dela agora. Caraca, tu sabe que tu é a melhor irmã do mundo, cara. Que tu... Ai, meu Deus. Eu não, cara, de que tu nunca parou, tu só sabe me escurachar. Pô, qual é, Brite? É a parada do dia a dia, brother. A gente acaba esquecendo, sabe, as paradas principais pra falar. Caraca, brother, eu te amo. Que? Eu te amo. Caraca, Marraia, eu não choro nunca, eu choro também. Não, não faz isso não. Faz não, faz não, faz não. Então eu não vou conseguir dormir essa noite e ficar na moral. Não, você acorda. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu tô completamente louca. Olha, eu tive um sonho completamente vassalador. Eu sonhei que tinha um homem completamente de rosto, ele parecia até um pênis falante. E geralmente, ele falava comigo que talvez a Brite não fosse minha... Ai, meu Deus, é o choque. Olha aqui, eu não disse isso, tá? Eu não disse isso. Eu não queria pedir desculpa a vocês, tá? Ah, você principalmente, eu vou fazer o possível pra me redimir desse erro. Vai botar a Brite de novo no meu útero? Não, não, é isso? É isso, seu palhaço, é isso? Mãe, para, para. Cão, eu vou processar o hospital inteiro. Para. Toda a equipe médica, a junta médica, aquelas porras, eu tô naquele hospital de quinta, apesar de eu ter parido na sexta. Vaza, melhor você fugir na boa, com o fome. Vai, na boa, na boa tu vai. Na boa. Meu Deus do céu, que dinheiro. Meu Deus do céu. Meu maluco, esse cão. Tudo bom? Luca, não viu a Luca? Gente, o que esse homem fez que deixou era assim? Eu tô fazendo agachamento, Cretina. Ai, Brite, eu tô numa situação tão delicada, tão difícil de explicar o que tá acontecendo aqui, tá um clima, eu não sei me comportar, eu tô falando muito estranho nessa casa, cara, me conta o que tá acontecendo. Ai, tem que ir no banheiro, cara, porque minha barriga tá estranha também. Não, 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 Brite, vem cá, nesse banheiro não, vai no banheiro lá de dentro, tá? Mentira que eu vou poder usar a suíte. Não, não, o vaso lá também tá entupido, usa na banheira mesmo, depois mamãe limpa. Ai, eu não acredito que eu vou... Ai, é! Oi. Você acha que tu puxou pra cabelo? Eu não sei, fica só mais um pouquinho de costa. Só mais um pouquinho, só um pouquinho. Ai, é! É, na verdade, que tinha, tá com ponta dupla, aí mamãe pegou pra cuidar, vai botar silicone, depois mamãe põe de novo na tua cabeça com mega hair. Ai, ficou sem volume. Tá. Gente, que situação delicada, difícil e complexa, não é mesmo? Mamãe, assim, você vai falar sozinha pra ela ou vai esperar a Moacir? Afinal, ele é papai dela, né? Meu Deus do céu, eu tinha esquecido do Moacir. Será que talvez na hora que eu tava fazendo amor com o Moacir na noite municipal, será que eu não transei com o Caon Remando? Acho difícil. Mas eu avisei, voltando pra história, eu avisei pro Moacir. Eu falei pra ele, pra ele olhar pra ela, tomar conta, sabe o que que Moacir falou? Ah, não, elas é gêmeas. Claro, né, mãe? Deveia estar virada na cachaça, viu, duas, rapaz? Toma. Aqui tem uma mecha do cabelo de tua irmã. Gente, quase nem. E agora eu vou pegar do meu, mas... Não, daqui eu não quero tirar, porque o meu cabelo não tem volume, da onde eu tenho... Eu vou tirar da minha... Não, não, meu Deus. Pronto, Maico, leva. Eu vou levar pra ele, logo, pro doutor. Tá. Só comigo, eu vou dar um duro nele. Não força a barra. Ô, Moacir, você não tá curioso não pra saber por que o diretor do hospital foi na tua casa? Eu tô morrendo de curiosidade. Ai, mas eu também, ué. Ele saiu correndo, gente. Parecia até que tava com medo. Ah, mas devia estar. Devia estar porque a graça consegue assustar qualquer ser humano. Eu não tô nem aí. Eu quero ficar de moreste, tomando a minha cervejinha gelada, curtindo esse céu azul maravilhoso. Ui, ui, ui. Então aproveita o céu azul, porque agora tá chegando a tempestade, ó. O tempo tá no brano. Olha só, por que que você não senta? Senta, toma um suco, desabafa. Olha, tudo por conta da casa. Eu não vou te cobrar nada. Tu pega o suco e tu enfia no teu... Olha, ô, Suelen! Olha, ô, Suelen! Graça, graça, calma. Mas ele não tá por nós. Mas por que que eu vou sacara pra ter posto lá dentro? Cuidado. Mas por que que eu vou... Tu não olha pra fuga, não é pra mulher, não. A sua muxibenta. Não, mas é grossa. Graça, graça, você tá nervosa aí, você... O que que houve, graça? Vem lá, desembucha, vai. Fala o que que aconteceu. Tu lembra do dia do parto da Brit ou a cachaça já corroeu tua cabeça? Não, eu lembro perfeitamente, porque a Brit é a minha única filha. E o que que eu te falei, macia? Cuidado, macia, fica de olho, que eu não tenho nem certeza se você é ser humano. Mas foi exatamente essas palavras que você disse pra mim. Agora eu fiquei ligadão. Só teve um momentinho lá que eu dei um cochilo. Então é nesse cochilo que pode ter trocado a Brit na maternidade. Talvez a Brit não seja minha filha. Só um chante que eu... Pronto. Camisão do teto preto. Eu acho que eu vou desmaiar. Não vai desmaiar porra nenhuma, que eu já desmaiei e tenho a criatividade pra ter uma rota reação. Mas tu sabe, tu é cansado de saber que a Brit é uma menina sensível, ela chora até com desenho animado. E a imagem da Brit chorando não é fácil de lidar. Mãe! Porra, porra! Aqui, ó. Achei os efeitos pra colocar na pipa da marraia. Eu não sabia que ele gostava o tanto de pipa. Na verdade, sabe aquele ditado? A pipa do vovô não sobe mais. A dele também não tá subindo. Ele ouve falar, ele chora. Ai, Brit, é... Senta, fofolícia, senta. Senta, fofolícia da mãe. O que que foi? É, a mamãe quer falar um negócio. É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Fala a verdade. Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Que é o Victor botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura enfiado no... Olha, Brit, na verdade, como é que eu vou te explicar, assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do mané com o Manuel Carlos. Ah, mãe, não tô te entendendo. Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com gracia. Mãe, eu posso ter sido trocada na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até minha bucite de British Speed, tanto que eu penteei esse teu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então, filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme na metade da orelha? Eu não sei, mãe, eu tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. É, tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando, eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual à minha cara. Porra, avisa! Avisa quando for levantar! Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá. Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brit, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brit, não se informa com o tóxico, Brit! 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 Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe. Ai, ela é tão sensível, a Brit. Caraca, eu tenho o momento de ela pirar o cabeção, brother. Meu Deus do céu, eu fico pensando, mas se ela pira o cabeção, cara, ela descontrolada no mundo, ela chegando nos lugares sem avisar as pessoas. Ai, ai, ai! Meu amor de Deus! Ai, eu acho que devo desmanhar. Era o que estava marcado. Ô, Sueli, me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar. Eita, você está bebendo? Tô. Oh, meu Deus do céu, esse babá deve ser forte, hein? Vem cá, você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga, bem? Epa, prioridade é minha. Sua amiga da Brit há muito mais tempo que você. Cara a boca, essas vacas! Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber. O problema é dinheiro, Sueli. O problema é dinheiro, toma dinheiro. Eu, que isso, Gris? Tá rica. Me serve. Ó, vou te dizer uma coisa, você não está acostumada com bebida. Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza, bem? Os seus cremes servem pra esquecimento, porque eu queria esquecer tudo que eu vivi lá dentro. Gente! Me serve uma dose dupla. Ih, mas então a coisa é séria mesmo. Tô aqui morrendo de curiosidade, meu Deus do céu. A água tá seca. Vai lá. Um, dois e... Eita! 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 Opa! O negócio tá sério. Vem, vou te levar lá pra casa. Não, sério, eu não quero ir parar porque a gente diz que ninguém me ama. Eles preferem a Bruna Marquezine. Ah, eles e a nação brasileira. Deixa ela comigo, Sueli. Deixa ela comigo. Vou te levar lá pra cima, você me ajuda a levá-la, eu vou te dar um banho, preparar um café quentinho, tá bom assim? É legal. Então vamos lá. Gente, eu não saio do lugar! Tá pensando que isso daqui é fácil? Claro que não. Só de culote tem uns 20 quilos. Vamos embora. Eu só vou se vocês prometerem pra mim que não vão falar nada pra ninguém que eu tô lá. Não, ninguém fala nada. Tá prometido. A sua família nunca vai ficar sabendo que você tomou um pelequinho. Ai, que linda. Gente, dá a mão aqui, ó. Dá a mão aqui, ó. Dá a mão, dá. Eu já farei que tem uma mãe pra mim? Sai fora, não tem idade pra isso, não. Olha só. É isso, eu tenho só 30 anos. Eu já farei que tem uma avó pra mim. É o quê? Vai andando. Ah, busada, a bunda dela. Ô, Gerardo, tem chuveiro quente. Tem. Volta, mãe, volta, mãe, volta. Meu Deus do céu. Gente, cadê? Avisaram ao Ibama? Avisaram? Caraca, leva as paradas a sério, brother. E eu tô falando certo. Você acha quem vai procurar por ela? Como gente, não é? Ela deve estar tentando botar a cabeça no lugar. Queria tanto botar minha cabeça no lugar. Caraca, sossega essa rodelinha aí, ô, princesinha. Gente, isso é minha rodelinha. Não, é sossega a mesma rodelinha. Você sabe o que ela passou a vida inteira? Por isso que às vezes de manhã, a Brite tava com bapho. Porque ela chegava, ela ia escovar o dente no espelho, e vai escovar o dente no espelho, e vai escovar o dente. Será que ela vai cometer algum tipo de loucura, gente? Será que é tipo se jogar do vão central da ponte de Rio e Terói, ou se jogar em frente ao caminhão? Ai, ai, chegou me dar uma dor no peito. Não sei se é pressentimento, se eu preciso aumentar o número do sutiã, hein? Cadê moissi, brother? Cadê moissi? É verdade. Cadê moissi? Olha, sinceramente, eu sou casada com moissi. Eu preferia ser casada com um bonecão de poxa, que faz alguma coisa, mexe os braços. Graça. A única coisa que eu quero de você é merecer o teu perdão. Não sei, tá? Dessa vez vou pior. Pior do que aquela vez tu roubou a minha cidra, que ia dar pra ir manjar. Ai, ô, Michael, vamos sair pela tangente, brother. Eu não sei o que é tangente, mancante. É ignorante, mas vamos procurar abrir-te e vamos. Graça. Graça, eu quero pedir perdão pra você, Graça. Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber. Não para, não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobro. Pelo amor de Deus, mochinha. E levanta. Levanta, sabe que tem problema no seacho. A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado. Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei, eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista. Sinceramente. Ai, eu não sei, moça, eu não sei nem mais o que te dizer, cara. Sinceramente. Mas você já mandou o material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, moa, porque eu fico mais preocupada, cara. Eu me lembro da brite pequenininha quando a enfermeira chegou e falou, eu tô levando pra veterinária. Eu falei, não, talvez seja humana. Ai eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar. Quando eu botei os peitos pra fora, que o peito olhou pra ela, foi, vum, jorrou o leite. Ai ainda assim eu fui tentar, ela foi mamar, ela já tinha dente, ela tem um quê de animal. Eu sou ansiedor que senti, moça, mas ainda assim eu carrego comigo até hoje, rachaduras em minha mama, quer ver? Deixa eu ver. Mama. Você é uma grande mãe. Eu sou. Ai meu Deus, uma raia. Se a brite não for a nossa irmã, você vai querer conhecer a original, a verdadeira. Caraca, nem fala uma parada dessa, broha. Ai não sei, vai que a gente tem alguma coisa em comum, vai que ela se parece comigo, vai que ela é minha alma gêmea, a gente pode formar uma dupla sertaneja, ou nado sincronizado. Como é, Maico, tu não sabe nem nadar, broha. Tu só cai de boia, aliás, tu só cai de boca. Isso eu não faço. Não posso ter cá. Toma falciane, broha. Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão, que feio. Não, aponta o dedo pra mim, marrai, eu só tô vendo as possibilidades. Isso não é um crime, né, marrai. Aqui, ó, e tu fecha essa boquinha de caçapa aí que a vizinhança não pode ficar sabendo que a mamãe não quer, broha. Ai, eu não consigo guardar segredo, a minha língua coça. Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de coçar essa língua aí. Eu adoro. Tem várias cores, espessura. Eu adoro coçar língua. Sueli. Sueli. O que? Delícia macia. Tudo bom? Nossa. Amacia, broha. Tu viu o Brit? Brit? Quem? A irmã de vocês? Ah, por quê? Tem outra? Não, não tem. Igual aquela lá, não, também não. Mas também não vi. Mas, ó, se ela aparecer aqui, eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem. Que recado que é? Então, vamos falar pra ela que a gente tá preocupado, que a gente tá procurando ela. Porque a gente tá morrendo de saudade. Saudade da nossa carranquinha. E que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, bulso. Eu amo vocês! Brit! O que você tá fazendo na casa da Geralda, Brit? Eu, hein? Qual o problema dela tá na minha casa? É, minha amiga. Eu vou aí, eu vou aí. Desce, desce. Eu tô perplexo com isso. Tá vindo, tava logo ali, gente. Tá descarada, Sueli. Isso que é amiga, é amiga mais bonita. Que saudade. Olha ela ali. Tá inteira, olha só. Tá bonita. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Eu dava um dedo pra saber o que tá acontecendo lá. Nossa, eu dava uma mão inteira. Mãe, Matinica, comigo não. Quer ser rainha, quer ser bom, não chantação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Céu, filha. Ai, que saudade, filha. Ai, meu Deus. Meu Deus, você tá viva. Ela, Kardec, agindo. Senta aqui no colo da mamãe. Senta. Sério? Sério. Caraca. Vem cá, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Levanta, tua pesada pra cacete. Fala no papai, vai lá. A vingança é me matar, é? É, isso é o seu plano. Fala cavalinho, fala cavalinho, fala cavalinho. Pra ver que tu ciático fica na tua memória, a merda que tu fez. Nidhi, agora essa pulseira é sua, você sempre quis. Ai, Maico, não acredito, gente. Eu tô começando a achar que esse negócio de troca de bebê foi a melhor coisa da minha vida. Vira essa boca pra lá, maninha, nada a ver. Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês. E fala, fala logo, filha. Enquanto não sair o resultado do exame, vocês podiam continuar me tratando com ternura? Tava o Zara, já tava o Zara. Claro, Brite, eu vou fazer todos os tratamentos de beleza, você vai ser a minha Barbie. Quer dizer, vou tentar. Inclusão, essa é a palavra, Brite. Olha, Maico, vocês estão me tratando com tanto carinho que eu não vou abusar. Tá, se quiser. Esse exame tá demorando pra cacete. Pelo amor, tô até com cólica, até eu tô com cólica, pelo amor de Deus. Olha, impressionante, cara, porque pra trocar um bebê é um minuto. Agora, o resultado acontecer, olha o tempo. É verdade, mas o doutor Loh, mãe, ele me disse que em dois dias eles vão entregar. É rapidinho. Maico, parou de conversinha afiada. Cadê meus cacos a pé? Ai, desculpa, sim, senhora. Tô preparada. Marraia, massagem aqui, faz favor. O que é isso, Nara? Tá abusada, hein? Agora, falando em negócio de pé, é engraçado que os homens sempre teve uma fantasia com o meu pé. Que, 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 que os homens, que os homens? Eu tava sabendo que tu me conheceu que eu era verde. Nem de ouvido eu era mais. Olha só, mãe, até nisso de pegar os homens a gente é igual, cara. A gente é mãe e filha assim. Sei, não sei, tem dúvida. Ai, meu Deus do céu. Marraia, como é que é? Vamos fazer isso direito? Cala que a minha mão vai dar câmera, Glória. Vai dar câmera. Como é que eu vou fazer minhas paradinhas depois? O quê? É... Marraia! Marraia! Caraca, Glória! Pai, capricha no cafuné. Tu vem lá o que tu vai me pedir, que eu tô feio de problema de nervo. Tá? Eu só ia te pedir pra tu sentar do meu orado. Ai... Tô brincando, senta no quadro da mamãe. Cadê a minha sapetãozinha? Cadê? Minha família. Ai, meu Deus. Eu tô tão mexido com tudo isso. Calma, Maico. Gente, olha só, eu tenho uma solução. Liga pro hospital, para pra esse doutor Aluísio não voltar mais aqui e vamos esquecer esse negócio de exame. Ah, eu vou lá correr, vai lá. Ferro, né? Eu vou lá falar com ele. É, deve ser ele, eu vou mandar ele embora. Deixa eu ver se é ele. É, quem é? É o doutor Aluísio. Tá, pode entrar. Olha só, se quiser almoço, a gente não tem bife, tá? Nossa, que recepção mais afetuosa. Olha aqui, eu trouxe o resultado do exame de DNA. É, o exame... Vai embora! Cadê? Ninguém quer esse resultado aqui. Ninguém quer esse resultado aqui. Marroco! Não, foi um ato falho, desculpa, Brito. A gente não quer saber. Ninguém quer saber de nada aqui. Aliás, deixa eu saber um negocinho que... Eu tô com um pressentimento. Tem pra mim que é uma coisa. Que eu só vejo um negócio aqui. Ai! Ai! O que é isso, Elisio? O que é que as vacas tão... O que é que é... Não fala com ele, não, sua vaca, que não pode ver. Eu me quero mostrar esse respeito. Eu quero saber o que ele vem fazer. Eu quero saber o que vocês vieram fazer aqui de dentro. Nada, nada. A gente tava passando e a gente viu pessoas novas, movimentos. Aí a gente pensou assim, é... Por que não entrar e tomar um cafezinho aqui? É, com a graça. Vai rolar. Não senta, não. Senta, não. Vai rolar o que? Café nenhum. Vai rolar o café... Não, vai rolar não, professor Girafales. Eu sou o que é na Florinda. Passa, vai lá. Passa. 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 isso aqui e para de passando embora. Para de passando, me dá essa porra aqui, porra. Ouviu, brother? Ouviu, vai, marra, põe ele pra lá. Não ouviu não, meu irmão? Ela faz judô, tá? Desculpa. Vai, meu irmão. Faz o esmaga, faz o esmaga, marra. Para, tadinho. Esmaga. Isso. E outra coisa, hein? Isso aqui não me serve pra porra nenhuma. Isso aqui não me serve pra porra nenhuma, porque isso aqui não diz quem é filha, quem não é. Porque você pode ser o cão, o monstro, o cão. Mas eu te amo desse jeito. Lindo, 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 lindo. Tá, apoio, apoio, todo o meu apoio. Eu também não quero saber de nada. Muito bem. E o que tu vai fazer com esse envelope aí, brother? Eu vou enfiar no... Ah, meu irmão. Marra, eu vou jogar no lixo, que é onde os cachorro urina, onde os mendigo cuspe. Não tem problema. Olha, vai motivar a minha mãe, é uma mulher de cabeça feita. Sou mesmo, fiz bem pequeno, sou de Yansan. Autocontrole, então nome é graça. Sim, senhor. E quer saber? Eu vou acabar com essa palhaça, que você é que nem a Luciana by Night, tipo, de meia hora pra ler uma porra? Marco, toda metida, não sabe nem ler. É que eu não soube ler. Você não sabe? Eu tô com problema de visão, que eu tô com o de virculite. Gente, é um resultado inesperado. Ela é filha do Regretchen. Vai! Vai!